Olha o que legal, Colchões Brasil de domingo a domingo atendendo você pelo WhatsApp. É isso mesmo, as lojas físicas estão fechadas, mas o atendimento continua pelo WhatsApp de domingo a domingo. Já anota aí, ó, 94741-3408. Eles entregam até 24 horas aí pra você, isso na São Paulo capital. Gostou? Então vamos lá pra oferta, aproveita, tudo pronto, entrega, vamos começar aqui, olha só. Essa aí é a cama casal Woodes por 12 parcelas de 100 reais, 12 parcelas de 100 reais, pronto, entrega. Colchão, na medida que você precisa, tem várias marcas e tem outras opções também, ó. Guarda-roupa, tem vários, pronto, entrega. Essa aí é uma das opções, guarda-roupa adenal, quatro portas, 12 parcelas de 195 reais. E o conjunto de mesa volare, já com as quatro cadeiras, por 12 parcelas de 195 reais. Atendimento de domingo a domingo pelo WhatsApp no 94741-3408. Pagamento é até 12 vezes sem juros no seu cartão. É colchões Brasil, atendendo pelo WhatsApp, não perde não, hein.